Gente, olha quantos cachorrinhos caramelo, caramelo, cadê? Gostaram tudo da Vitória, né, Vitória? Gostaram o cachorrinho da rua, gente? Estava tudo em cima da Vitória aqui, o caramelo. Fala com ele, Vitória. Caramelo tá cansado, gente. Tadinho. Ah, que bonito, bonita, 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 gente, olha, levantado. Eu quero saber que fogo é esse de vocês, né, hein? Tudo bonito, assusta, Vitória. Olha o caramelo aí, ó. Caramelo com a gangue dele, ó. Não, né, Abel? Ah, Vitória, é, Vitória. Ah, Tadinho. Vocês estão tudo aí sentados? Solta a Vitória, quem tá cansado. Gostado da Vitória, da Mel, olha lá. O outro ali agarrou a Mel pela perna. É, velho. É tudo bonitinho. Ai, que bonito. Vamos dançar aqui, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos dançar. Eu tô com ciúma, Mel, velho.